Olá, eu sou Helena Matos e você está no Benza Comigo, um canal exclusivo de simpatias, benzeduras e poderosas orações que vão te ajudar muito no dia a dia. Hoje nós vamos fazer uma oração para o anjo da guarda de nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos enteados, daqueles que nós amamos, que temos um lugar de mãe ou de pai, ou seja, eles funcionam como filhos no nosso coração. Então, pode ser feito pelo pai, pela mãe, mas também pela tia, pela madrinha, pessoa que realmente ame e que deseje rezar pelos filhos de bebês até adulto. Ok? Então, Benza Comigo. Queridas, para iniciar a oração, você senta, se tranquiliza. Respira profundamente e você pode fazer a oração falando o nome do filho, da pessoa que você vai rezar, para quem você vai rezar. Você pode falar uma situação que ele esteja passando, que ela esteja passando, ou se não, fazer essa oração todos os dias, sem nenhum motivo especial, mas somente como uma poderosa oração de proteção e bênçãos para eles. respire profundamente do seu coração, do meu coração. Então, nós vamos conversar com o universo. Santos anjos da guarda, dos nossos filhos, seus conselheiros, inspira-os. Santos anjos da guarda, dos nossos filhos, seus fieis amigos, pedi por ele. Santos anjos da guarda, dos nossos filhos, seus irmãos, defende-os. Santos anjos da guarda, dos nossos filhos, testemunhas de todas as suas ações, purifica-os. Santos anjos da guarda, dos nossos filhos, seus intercessores, falar por eles. Santos anjos da guarda, dos nossos filhos, santos anjos da guarda, dos nossos filhos, sua luz, iluminai-os. Santos anjos da guarda, dos nossos filhos, santos anjos da guarda, dos nossos filhos, a quem Deus encarregou de conduzi-los, governai-os. Santos anjos do Senhor, zelosos guardiões dos nossos filhos, Já que a voz lhe confiou a piedade divina, sempre os rejam, os guardem, os governem e os iluminem. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. E que os anjos da guarda, dos nossos filhos, coloquem sobre eles um manto protetor, de manhã à noite, para que eles sejam protegidos e fiquem invisíveis a todo e qualquer mal. Assim é. Amém. Muito obrigada por ter assistido o vídeo, por ter rezado comigo, pelos seus filhos, pelos meus filhos. E você pode fazer essa oração todos os dias, para que eles sejam guardados, protegidos. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.